Fala aí galera, Mapa da MapaSegue, tudo bem com vocês? Bom pessoal, antes de mais nada, se vocês não forem inscritos no nosso canal, entra lá, se inscreve, deixe seu likezinho, deixe seu comentário, dá essa forcinha pra nós aí, tá bom? Depois a gente vai deixar o link de acesso aos produtos aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse, beleza? Hoje iremos apresentar pra vocês aí mais uma novidade do MapaSegue. Hoje é o vassourão pra limpeza aí de placas solares, janelas, tá bom? O cabo dele é extensível até 6 metros, tá? É um cabo de fibra de carbono, o peso dele mede de 2,6 kg montado, tá? Já com o vassourão aqui, tá bom pessoal? Então uma excelente oportunidade aí, até mesmo pra quem quer tá começando a empreender, começando a trabalhar com conta, você pode tá abrindo uma empresinha aí pra limpeza de janelas e placas solares, que hoje eu acho que nem tem no mercado, mas você pode tá iniciando aí seu empreendimento com isso aí. Tá bom pessoal? Esses aqui são os itens que acompanham o vassourão, tá? Tá aqui mais uma conexão aqui de reserva. Essa conexãozinha aqui é pra conectar as mangueiras, tá? Acompanha duas mangueiras de 7 metros cada uma. Mangueirinha. Conexão também. Isso aqui é uma conexão com abre e fecha, conexão, engate rápido, manual e uma chavinha arna pra você tá desmontando. Tá bom pessoal? Aqui o punho dele emborrachado, tá bom? Pode ver que é um excelente produto. Vamos colocar um vídeo agora dele funcionando, tá bom? Curte aí o vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.